11h08, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sempre sua participação e audiência nesta edição especial de sexta-feira do programa Agora, o programa da sua comunidade, para a gente começar dando uma dica especial para você que está temperando aquele peixe bacana, por que não chamar minha amiga Márcia Lasmar e a dica de sempre, Marcinha! Deixa comigo, Amaralzinho, que eu quero falar com você que está aí do outro lado, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, claro que estamos falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor, cada flop desse aqui contém 12 sachês, com cada sachê, olha só aqui os 12, com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos, é isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções, e além de tudo, é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, não, se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais e gosta de cortar o tomate e a cebola, tem problema, pode misturar tudo, você pode usar Sazon com outros temperos, coloque mais amor na sua comida, use Sazon, Sazon tem 11 sabores e hoje eu vou falar do sabor feijão, olha aqui, olha, marrom para feijão, viu? Você pode variar e pode repetir. E você que gosta de Sazon, não se esqueça de participar da grande promoção que a gente toda semana anuncia aqui, você manda a sua foto com o prato que você fez com o Sazon, para o 993296085, não se esqueça do telefone, viu? Mande sua foto, é só o WhatsApp, tá gente? Não adianta ligar não, manda a foto que você vai ganhar um kit toda semana e esse mês, olha só o prêmio desse mês, vai ser um jogo de panela, um liquidificador e um faqueiro para você aí do outro lado fazer aquela comida bem especial e bem legal, viu? E olha, a ganhadora da semana é essa aí, coloca a foto aí, Josiel. Viu? Faça parte desse time de ganhadores de Sazon. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar, são 11 horas e 10 minutos, hoje é sexta-feira santa, no calendário cristão se comemora, se lembra principalmente, né? Se lembra a morte de Cristo, o sacrifício que ele fez por todos, mas as celebrações começaram cedo, começaram ontem, na verdade, com a tradicional missa que relembra o exemplo de humildade de Jesus, a celebração do Lava Pés, que foi realizada na Catedral Metropolitana de Manaus. São 11 horas e 11 minutos, reportagem na tela. A celebração relembra o gesto de Cristo ao lavar os pés dos apóstolos. Centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de Manaus para participar da missa tradicional. Segundo o arcebispo Dom Sérgio Castriani, o ato de lavar os pés é um gesto de caridade, que demonstra humildade e serviço. E nesse gesto ele demonstrou toda a sua missão, o sentido da sua vida ao mundo. Ele que tinha dito, eu vim para servir. E a sua proposta, a proposta de um mundo que as relações humanas sejam baseadas no serviço e não no poder, não na violência, não na guerra, não na injustiça. A programação da Semana Santa segue até domingo com missa de Páscoa. Muito bem, hoje pela manhã bem cedo, o povo católico já se reuniu ali no centro da capital para acompanhar a tradicional procissão da Via Sacra. E é de lá que fala a repórter Laila Pereira, trazendo para a gente as informações. Bom dia, Amaral. A procissão da Via Sacra iniciou logo cedo, às nove da manhã. Saiu da Igreja da Matriz, está indo em direção à Catedral de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Muitos fiéis estão presentes. Em um primeiro momento, foi feita uma encenação da condenação de Cristo. Nesse momento, ele está percorrendo aqui as ruas do centro de Manaus, representando o momento em que ele carregava a cruz. Lembrando que à tarde, às 15 horas, é feita a celebração do senhor morto e a procissão retorna da Catedral de Nossa Senhora de Fátima, em direção à Igreja da Matriz. Eu volto com você. Obrigado, Laila Pereira, direto do centro da capital amazonense, acompanhando a tradicional procissão da Via Sacra. Nós vamos agora com informações direto do interior do estado, em Maués. Milhares de pessoas receberam peixe de graça, peixe para ser consumido agora, na Semana Santa. Foram distribuídas 11 toneladas de pescado, principalmente para famílias de baixa renda. Vamos acompanhar a reportagem. No mercado do peixe, localizado na orla da cidade, os pescadores já estão com os barcos atracados para o descanso do feriado santo. Segundo os feirantes e pescadores, uma das facilidades nesta época do ano é que o barco chega perto da feira, porque o rio está cheio. Nos balcões, os feirantes não reajustaram o preço do peixe, mas o que aumentou mesmo foi a quantidade de gente comprando o alimento indicado pela Igreja Católica para a Sexta-feira Santa. Peixes miúdos, pequenos e os mais procurados, como Jaraqui e Tambaqui, triplicaram as vendas. Tem muita gente comprando? Tem. O pessoal está bastante comprando aí. E como é que está o preço? Está mais alto do que no tempo normal? Não, está o mesmo preço normal daqui da tabela mesmo. Próximo do mercado, centenas de pessoas começaram a se aglomerar pelas calçadas. São moradores dos oito bairros de Maués, distante 267 quilômetros de Manaus, que foram escolhidos pela prefeitura para receber uma sacola de peixe de graça. O pescado foi estocado neste frigorífico durante 40 dias e hoje, ao amanhecer, foi retirado e levado para este ginásio no centro da cidade para ser distribuído às pessoas de baixa renda. Os 11 mil quilos de peixe custaram aos cofres da prefeitura de Maués cerca de 30 mil reais e beneficiou mais de 40 mil pessoas. Nós tivemos a preocupação de pegar um pescado fresquinho, organizar, armazenar, tratar e entregar ele todo tratado para a população. Muito bem, está aí a atitude da prefeitura de Maués distribuindo peixe de graça para a população. Espero que não se torne, é claro, um projeto assistencialista, mas sim de solidariedade por conta da Semana Santa, para que todas as famílias possam aproveitar o peixe durante o almoço da Sexta-feira Santa, como fazem muitos amazonenses hoje. Aqueles que acreditam que é possível abrir mão de uma carne vermelha, de um outro tipo de comida, para, é claro, aproveitar o pescado. Ainda nesta edição, o programa da comunidade vai trazer para você informações sobre a morte, ainda sem explicação, da policial militar Deuziane da Silva, no Batalhão Ambiental que fica no Tarumã, zona oeste da capital. Nossos repórteres estão acompanhando toda a trajetória, desde que ontem o programa Agora trouxe em primeira mão a denúncia da mãe da Deuziane, que disse que ela não se suicidou e foi, sim, assassinada. O caso teve uma reviravolta e o programa Agora está acompanhando de perto. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre isso. O que é, diretor? Exatamente, hoje a perícia está trabalhando já, né? É interessante que, neste caso, daqui a pouco nós vamos falar disso em detalhes, não houve perícia. A polícia especializada em criminalística não esteve no local, não fez perícia no corpo. E só depois que a mãe abriu essa hipótese, denunciou a polícia, a hipótese de homicídio, é que se tornou, então, o caso veio ao conhecimento público e hoje a perícia decidiu fazer o trabalho que deveria ter sido feito no local do crime. Infelizmente não foi feito no local do crime e daqui a pouco nós vamos trazer outras informações sobre isso. Você... Tem o que aí, diretor? É, já está chegando aí, o pessoal está afim de comer aquele ovo dourado que está ali, né? É... Quem foi que mandou, diretor? Ruth Serra já está assistindo o programa. Olha aí, rapaz, a dona Ruth já está mandando ver lá na fanpage do programa Agora. Daqui a pouco a gente mostra mais. Você que está ligado com a gente, meu amigo, tem um ovo dourado de chocolate aqui. Um oferecimento do meu amigo Joe Guerra, nosso convidado de hoje no programa da comunidade para fazer esse som bacana com a gente. Joe, muito legal você estar aqui com a gente nessa sexta-feira, até porque o seu som é um som tranquilo, bacana, oportuno, né? Para essa nossa sexta-feira. O que você reservou agora? Agora a gente vai fazer uma música um pouquinho para cima agora. O pessoal que está em casa levantado de sofá. Está na hora de acordar, né? Tem gente que aproveita o feriadão para... Já emenda, para acordar duas horas da tarde. É verdade. Agora vamos fazer o pessoal dançar um pouquinho. Bacana. Vai levantar do sofá e dar uma dançadinha. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar logo os seus contatos aqui, né, cara? O telefone para contato é o 92981487810. Meu Instagram é joeguerra, arroba joeguerra. E a fanpage no Facebook é facebook.com barra joeguerra. Muito bem. Quem entra agora na fanpage do programa da comunidade, programa Agora, é só entrar lá, colocar uma foto em frente à TV, do jeito que você quiser. É foto criativa. Daqui a pouco a gente escolhe o ganhador CD exclusivo do Joe Guerra e também um ovo de chocolate muito bacana. É o ovo dourado do Joe para você que nos acompanha nessa sexta-feira. Vamos de música? Bora de música, então. Obrigada. Obrigada. Quem sabe vem aqui em casa Se você quiser voltar pra ser minha dimensão Minha fujita, meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha dimensão Minha fujita, meu lance, minha segunda opção Eu te dei amor, foi só seu meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só seu meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Voou, voou, abandonou o nosso ninho Foi se aventurar Voou, voou, gozando de galengada Agora quer voltar Que é prioridade, exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar pra ser minha dimensão Minha fujita, meu lance, minha segunda opção Pra galera dançando, se divertindo em casa Vem assim Tô gostando de ver, viu Jô? Tô gostando de ver esse som bacana Animando a sexta-feira, cara Fiquei aqui curioso pra saber um pouco da sua trajetória Até chegar nessa banda bacana, afinadinha Que a gente tá vendo aqui Cara, seguintes A trajetória é longa, viu rapaz? Mas como que é longa, rapaz? Você é muito novinho ainda Apesar de ser novo Eu já fiz muita coisa nessa vida Já no ramo de música, né? Eu comecei em São Paulo Porque eu sou paulista, né? Eu vim de São Paulo Tive banda de pop rock em São Paulo Olha só A gente fazia bastante show lá em São Paulo Mas de lá eu já fazia Eu fazia uns shows às vezes sertanejo, né? Interior de São Paulo? Isso, interior Mogi das Cruzes, mais precisamente Ah, então já tem aí uma influência, né? Pra chegar nesse violão Nesse ritmo E aí eu De lá eu já comecei a gostar bastante de sertanejo Porque eu tinha uma identificação muito forte com sertanejo Vim pra Manaus E já vim direto, já focado Falei, eu vou vir pra Manaus e vou tocar sertanejo Toquei algumas bandas aqui como músico Eu fui músico de uma dupla sertaneja E de um cantor sertanejo também daqui E aí eu decidi fazer Eu falei, ah, eu acho que eu vou Vou tentar me arriscar Pra ver se dá certo, né? Quanto tempo você já tá nessa... Que eu tô cantando sozinho aqui em Manaus Com essa formação com o pessoal da minha banda Faz mais ou menos uns 7, 8 meses 7, 8 meses 7, 8 meses Mas eu garanto que já tá dando certo Graças a Deus, né? Já tá tendo um retorninho, já? Já, graças a Deus Não é aquela coisa, né? Não, mas dá pra trabalhar? Dá, dá, tá dando pra trabalhar E como é que tá a agenda de shows? Tá dando pra pagar as contas Esse começo, final de semana Páscoa, Semana Santa A gente teve um show na quarta-feira agora Que passou, né? E ontem a gente tocou Inclusive até pra explicar pro pessoal de casa Que tá todo mundo aqui de óculos Parecendo artista Mas é porque a gente tava tocando até muito tarde mesmo A gente saiu do show de ontem É pra esconder as olheiras, né? É pra esconder a cara de ontem É verdade Que tá ruim E aí esse final de semana a gente tá tranquilo Vamos aproveitar pra ficar com a família mesmo E semana que vem a gente tem Chapéu Goiano no sábado Bacana Às 21 horas Temos no sábado também o All Night A partir das 2 horas E na sexta-feira, dia 10 É a reestreia do Copacabana, Chopperia E vocês estarão lá, com certeza Se Deus quiser, estaremos lá A gente vai tá lá fazendo o som É a partir das 21 horas, se eu não me engano Lá no Copacabana Dia 10 A gente vai tá lá fazendo esse som com a galera Vamos tocar mais um pouquinho Enquanto o pessoal entra lá no Facebook Vai participar da promoção Você que tá ligado com a gente São 11 e 24 Joe Guerra no programa da comunidade E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu vou sem o céu Eu vou sem o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje Nesse céu que hoje tá tão lindo A gente liga pro povo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Não é Eu quero ser lembrado com você Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, Joe Eu já tô pensando aqui Com o diretor Ivan Nascimento Que a gente vai ter que fazer Um investimento aqui no programa É verdade Vamos ter que fazer um auditório Que o pessoal tá participando com a gente Dizendo, ah, eu queria tá aí Queria tá conferindo de perto Olha só, que bacana O pessoal tá vendo que é novidade, viu, cara Tem que divulgar mais Tem que aproveitar as redes sociais Já pega esse vídeo do Agora Já bota lá Já faz um popurri Bota lá, pessoal Boa Vamos lá, vamos acompanhar o show Semana que vem Todo mundo tá convidado, inclusive Pra semana que vem Mas olha, prazer tê-lo conosco Aqui nessa sexta-feira Obrigado por ter aceito o nosso convite Participar do programa Eu te agradeço, de verdade mesmo Mesmo estando amanhecidos aí Vocês também Meu amigo tá batendo ali no carrão Assim meio dormindo Ele botou esse óculos Como já tá acostumado, né Já vai meio que no... Automático, né O baixista também Peguei ele pescando mais duas vezes Mas olha, você que tá acompanhando a gente Ele tá acompanhando principalmente o Joe aqui Eu quero... Emanuele Amazonas Traga pra mim aí O ovo dourado do Joe e o CD O pessoal tá participando com a gente A Manu tá segurando pra você aí Mostrando que até o fim do programa A gente vai revelar quem é o ganhador Desse ovo e desse CD Exclusivo e autografado Do Joe Guerra que tá aqui com a gente Tá aí a Manu segurando tudo Manu, o pessoal tá ligando lá, bacana Tá participando também pelo Facebook, né Pessoal tá... Olha, você que tá ligando Deixa eu lembrar Não vale ligação hoje Tem que entrar no Facebook Tá ruim a internet? Vai lá na Longhouse Não perde a sua oportunidade Joe, mais uma vez Obrigado pela participação Eu que agradeço, Amaral Vou te pedir mais uma gentileza Tem música pra gente Encerrar esse bloco aí? Com certeza Meu amigo, eu tô te explorando Assim que é bom Sucesso pra vocês aí na carreira Que tá começando agora Sete meses É um pouquinho de muito Que vem pela frente Sucesso pra você E pra toda essa banda Essa equipe aí representada É uma banda muito maior Mas pro pessoal que veio aqui Com a gente hoje Que tá representando Essa grande equipe Que toca na noite Beleza? Sucesso, obrigado Bora de som então Já pensou Se a gente for Um pouco mais ousado Nesse nosso lance Já pensou Transformar A nossa amizade Dá um lindo romance Presta atenção Em tudo que a gente faz Já somos mais felizes Que muitos casais Desapega do medo Deixa acontecer Eu tenho uma proposta Pá Atenção galera de casa Assim ó Eu, você Dois filhos e um cachorro Um entredom Um filme bom No frio de agosto E aí Cê topa? Eu, você Dois filhos e um cachorro Um entredom Um filme bom No frio de agosto E aí Cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes Que muitos casais Desapega do medo Deixa acontecer Eu tenho uma proposta Eu tenho uma proposta Para te fazer Assim Eu, você Dois filhos e um cachorro Um entredom Um filme bom No frio de agosto E aí Cê topa? Pra galera de casa Cantando comigo assim ó Eu, você Dois filhos e um cachorro Um filme bom No frio de agosto Imagina só Que delícia Cê topa? Eu, você Dois filhos e um cachorro Dois filhos e um cachorro